E aí rapaziada Vocês aí tem azulão assim? Agora tem que ser louco Que qualidade Hora de se acabar Se encostar esses dois azulão aqui Desespero E esse outro aqui, pé de pano Azul e mario, não se acabam Aquele ali é o number one É muita ordem Eles mesmo se assustam com eles mesmos Não querendo pegar outro É muita ordem, muita fibra Esse garoto aqui mesmo Desespero Isso é de ferro dos iguais Olha o que chegou aqui se amostrando Esse aqui é o saudoso pé de pano Pé de pano Pé de pano Aqui não Aqui não Aqui é a pressão É pra aqui rapaziada Será que tem ordem? É muita loucura Pé de pano Cuida pra cuidar Esse aqui é bicho louco Se soltar ele vai pra cima E soltar ele vai pra cima Com tudo E soltar ele vai pra cima Tchau.